Tassu Cruz para trazer para a gente aí os principais destaques do nosso portal dia. Boa tarde meu amigo Tassu Cruz. Boa tarde Valbert, boa tarde a todos que nos acompanham. Acabou a festa né Valbert? Pelo menos até sexta-feira acabou a festa, agora é hora de trabalho e o Sistema Dia de Comunicação traz muita informação na manhã desta terça-feira e um destaque especial, o primeiro destaque que a gente traz aqui no Rota do Dia sobre como fica Valbert ao longo desta semana até a próxima terça-feira o sistema de saúde aqui da capital. A prefeitura informou que uma parte do sistema não estará funcionando porém a urgência e emergência da capital continuará em pleno funcionamento. O HUT, o Hospital do Promorar, as UPAs e maternidades funcionarão normalmente até a próxima semana em um regime já estabelecido e todas aquelas que são de porta aberta que recebem todo tipo de paciente. Porém, as UBSs, as unidades básicas de atendimento e aquelas que fazem o atendimento laboratorial, clínico, não funcionarão até a próxima segunda-feira, até o próximo dia 2. Essa é a informação que a gente traz no Portal Dia. Então, muita atenção a você que, porventura, esperamos que não, mas caso precise, as unidades de pronto atendimento, o Hospital HUT, o Hospital do Promorar, os hospitais de urgência continuam funcionando ao longo desta semana e também o SAMU funciona normalmente. Agora, as UBSs e as unidades de atendimento clínico estão fechadas até a próxima segunda-feira, já em regime de recesso. Outra informação importante, agora falando sobre o governo do Estado, Valbert, o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, confirmou a nossa reportagem que o governo começa hoje o pagamento do salário do mês de dezembro, da folha salarial do mês de dezembro. A primeira faixa salarial, aqueles servidores que recebem salários menores, recebem hoje, dia 26, e a segunda faixa salarial, os trabalhadores que recebem um salário pouco mais, recebem no dia 29 de dezembro, na sexta-feira, é a informação que o secretário... Mas aí já é referente a janeiro, não é, Liel? Não, é referente à folha do mês de dezembro, Valbert, fechando a folha do mês de dezembro, como o Estado sempre paga dentro do mês. Então, a folha de dezembro sendo paga agora. A expectativa do governo do Estado é injetar, com esse pagamento salarial, R$ 353 milhões na economia de todo o Estado. Somados aos R$ 220 milhões que foram pagos da segunda parcela do 13º, nós teremos aí uma injeção de mais de R$ 0,5 bilhão na economia do Estado, com o pagamento do salário destes trabalhadores. Um momento importante, né, Valbert? Principalmente para o comércio, para o turismo. Muita gente que emendou aí o feriadão já está na praia, já está no interior. Então, um dinheiro que será importante para fazer com que a economia do nosso Estado gire e que a população tenha dinheiro no bolso para poder gastar, se divertir, aproveitar o final do ano. Então, uma notícia boa, né, Valbert, para encerrar esse 2023, né? É verdade, meu irmão. É a economia girando, não é, meu amigo? E muita gente também que tem muita conta já no mês de janeiro, muita gente aproveitando para poupar mais essa informação e mais detalhes também vamos trazendo ao longo da semana do município, da folha salarial também do município Terezinha, que deve ser quitada ao longo dessa semana. E, claro, vamos até sexta trazendo todos os detalhes deste preparativo para o Réveillon, para o feriado de final de ano. Essas e outras informações passam pelo nosso Portal Dia. Grande abraço a você, grande abraço a todos. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Rota do Dia. Muito obrigado, meu amigo Taço Cruz!